E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. No canal, eu me chamo Lara. E eu, Luca. E eu, falta eu ainda. É, falta Scarlett. Bom, quem tá gravando Scarlett, se quer. Dessa vez. A gente tá fazendo um vídeo... Peraí, como é que fala? Quem é mais? Quem é mais? Como é que fala que esse treco lá? É. Nossa, eu gosto. Bom, a gente vai começar a desenhar Scarlett e vai... Desenhar não. Ai, quem é mais? A gente vai escrever... Mas antes de começar... Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal. E deixa o seu like. E aperta no sininho e compartilha com seus amigos o vídeo. E vamos começar o vídeo. Bom, pra começar... A Lara pode começar a piochar um papelzinho. Piochar é tipo... Piochi, na verdade, né? Piochi, é pegar uma... É a mesma coisa em português. É a mesma coisa. Existe o chão? Piochar é eu. Quem é mais... O que? Integrante? Ah, inteligente. Não, deixa eu ver. Exigente. Exigente. Ah, que G é esse? Eu amo a letra da Ana também. É o melhor do que eu sou. Tá bom, vai. Exigente. Vai colocar de volta, sério? Exigente. Bom. Ah, mas é que é isso, gente? Não sei. Por que eu escrevo um nome que nem sabe o que é? Eu sei, gente. É tipo... Querer, tipo, uma coisa. A qualquer custo. Ah, você tá falando pra ele assim. Me dá, por favor, por favor. É, limpa esse negócio, tipo assim. É. A gente tá obrigando ele. É, quem é mais de vocês dois? Sejam honestos e falam a verdade. Eu tenho que escrever, mas você escreveu o quê? Lara ou Lucas. Ah, vai. Escreva aí, menino. Não pode mostrar, hein? É, tipo... Pera, pera, pera. Calma. Isso significa, tipo... Passa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Fala a verdade, tá, Lara? Eu tô falando outra verdade. Bem, bem. É, tem uma. Você tá esquisada. Lara, eu. E o Lucas, Lara. Por quê? Porque, tipo... Primeira, Lara. Porque, tipo... Primeira, Lara. E gozo de arrumar as coisas. E gozo de arrumar as coisas. E gozo de arrumar as coisas. Mas... É só o meu quarto, né? Bom... E eu gosto de... Quando eu tiver arrumado, eu arrumo mais. Mas só o meu guarda-roupa. Eu não arrumo dos outros. E, né? Então é isso. É verdade. Eu acho que é inteligente porque, tipo... Toda quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz, ela vai arrumar o quarto dela. Depois. Não. Cucu. É. Cucu. Cucu. Não, ela vai escovar o dente normal. Mas depois ela vai... Ela arruma a qualquer custo. E ela pede muitas coisas. Então. O Lucas vai criar outro papel. Quem é mais esperto? Isso eu já sei. Já vou colocar o nome. Não adianta lá. Na verdade, eu sei. Não é para ter mostrado. Vai. A Lara, de novo. Na verdade, é os dois. Entendeu? Por que? Porque a Lara, ela é muito esperta. Porque, às vezes, quando... Ai, eu não sei, na verdade. Pronto. Eu acho que sou porque... Na verdade, eu acho que é o Lucas. Vai, fala. É porque quando eu for na rua, tipo, quando eu ando, eu fico mais esperta. Eu olho na rua, eu olho na rua. Eu não sei esperta. Eu sei. Não sei. Tipo. Eu sou mais esperta. Ele não sabe. Ele não sabe. Por que? Bom, vamos para a outra. Vai, porque eu acho que eu estou... Outro papel. Bom, quem é mais enjoado ou enjoada para comer legumes? Ixi, já eu vou esquecer. Não preciso nem apagar. Eu vou. Eu tomo tudo de legumes. É verdade? Bom, agora é tudo. Eu não gosto de tomar de daqui, né? Mas tudo, velho. Porque, gente, eu sou assim. Eu não gosto de tomar de, sério. Se eu quero tomar de, sério, eu importo, entendeu? O meu pai, um dia, ele fez um... Ele tinha feito uma salada de frutas. Ele colocou tomate no meio da salada de frutas. Era o meu aniversário. Era o aniversário dela. Foi uma salada. É porque nós filmamos. Porque você... A gente filmamos, mas aqui, aqui, tá vendo? Ele estava, tipo... Meio bravinho. Ele estava meio que... Ele não sabe, sabe? Não sei filmar. Ele não sabe filmar muito bem. Ele não sabe. Eu falei mesmo, sei lá. É. E ele estava rindo. Ele estava rindo. E, tipo, a Lara soube. É uma trollagem. É. Eu não sei que faz isso. Tava, tipo, escrito trollagem, entendeu? Tá, vai. Próxima. Eu não vou trollar com a gente faz isso. Bom, vai. Próxima. Eu não sei porque... É porque eu gosto de legumes. Porque você gosta de tudo, né? É, você gosta de tudo. O livro faz legumes e tudo. É tão bom. Só que eu não gosto de tomar. Quem é mais viciado em... Eu... Eu acho que já pegou umas patadas. Eu não tô mentindo, na verdade. Antes eu era muito mais viciado, um pouquinho. Mas agora eu falei. Ah, tá brincando, né? Você vai, o que que é? Você. Aham. Eu vou explicar primeiro porque... Tá muito engraçado essa parte. A Lara, ela é muito viciada. Mais com o Lucas. Só que o Lucas também fica muito. Mas é em vídeos. Então eu não sei. No caso, tipo... Viciada em jogo eu não sou. Mas eu sou viciada em vídeo. E o Lucas é mais viciado em jogo que eu. Então é ele. Tipo... Se tivesse viciado em vídeo, era eu. Tipo... Na verdade, é os dois. Pronto. Não, não, não. Não, mas eu não sou tão viciada. Antes eu era muito viciada. Tá, próximo. Antes eu pensei... É eu. Próximo. Bom, quem gosta mais de o quê? Mais gasta de mais dinheiro. Mais dinheiro. Ixi. Nem imagina. Ela vai todo dia. Meu, mas o Madu compra a roupa. Lara, peraí. Ai, eu falei que... Lara. Lara, eu. Sabe por quê, gente? É verdade. É verdade. Todo final de semana, ela pede dinheiro pra mamãe. E ela fala... Mamãe, vou lá no Madu comprar a roupa. Mas agora que tem o... Você vê? Coro... Não, não, não. Você vê? E a gente tá indicando onde acontece, e aí é mais difícil. Você dá bem a chuva. Não, não é bem a chuva. Tá. Tá, já não vai falar muito de desprezência, senão ele não... Tudo fala... É de desprezência. E vamos para a prova. Pró... Próximo, vai. Tem mais pra próxima. Bom. Quem é mais estudioso? Estudiosos que é o Lucas que eu peguei mais. Senhor Jesus Cristo, amado. Eu comecei a pegar muito. Eu quase tenho um C ou B aqui. Vai. Aqui. Não, fala aí, você. A Lara. Bom, é verdade. Eu sempre tiro a nota melhor que ele. Mas por enquanto, pra você conseguir seu C ou B, tá sendo você. Mas a Lara estuda muito, sério. Todo dia que ela chega da escola, ela estuda. É. Você, eu não sei. É porque eu não tenho muito tempo aqui, tipo, lá de... Tá contente. Agora é você. Tá bom. Tá. Ah, não, é eu, eu, eu. Ah, não, é você. Quem gosta mais de animal? Hashtag Deus. Gostou de cachorro, só que... Eu gosto de animal. Ah, eu nunca mostrei. Não, 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 não. Eu vou ter que mudar. Fala a verdade. Quem que tá aqui nesse lugar gosta mais de animal? Não, tudo é órgão. Não. Eu não sei. Dá vontade de pegar. Porque tem aqui a nota de música, que é a hashtag, que é a nota... Não, você não entendeu, Lara. Quem nesse lugar gosta mais de animal? Hashtag Lara. Eu não sei se tem... Não, vai. Fala a verdade. Pode ter uma pessoa aqui que... Ah, você. Não sei. Só coloca. Ah, a gente vai colocar. Tipo... Eu gosto muito de cachorro. Eu vejo um cachorro, dá vontade de comer ele, sabe? Eu não quero ele esforço. Barriga. Eu vou pôr uma... Barriguinha. Sabe por causa da barriga? Não. Tipo, eu achei a Mila. Eu sempre acordava, ela vinha e pulava em cima de mim. A Mila? Scarlet. Ai, eu amo cachorro. Eu amo animal, só que sou alérgico. Mas eu amo menos um. Gente, espero que eles pareçam cachorros. Que isso? Tá parecendo um rato com... Onitorrinco. Quase ser, talvez, uma cenoura. É um cachorro. É onitorrinco. Onitorrinco. Vai, próximo. Era pra ter escrito aqui quem dizia mais. O último, gente. Vai. Tá. Tá uma bagunça nessa mesa, gente. Tá fácil. Quem gosta mais de gastar dinheiro, vai que gastar. De gastar. É a Lara. Já todo mundo fala que é Lara. Lara, 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 Lara. 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 Então, gente, como vocês sabem o que, porque a gente fala que ela gosta de gastar muito. Então, a gente vai deixar o vídeo por aqui, porque o Spark tá muito longo. Mas antes de terminar... Eu achei que esse vídeo durou mais ou menos seis minutos. Eu ia esquecer. Não? Vai lá. Onze, dois minutos. Tá. Então, eu vou deixando o vídeo por aqui. Antes de terminar, se inscreva no canal. E deixe seu like pra nos ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. E o que mais, gente? Mais... Mais... Fala português, chinês, fala todos os meus ingles? Inglês. Só inglês. O YouTube não é uma... O YouTube não é uma pessoa. É um canal, gente. Tá, gente. A gente vai deixando o vídeo aqui. Aqui no... A gente vai deixando o vídeo já. Senão vai ficar muito longo. E também nos segue no Instagram, do celular, não sei o que lá. Não sei o que lá. Eu vou colocar... Vou deixar. Na descrição também. Comenta aí de quem que vocês gostaram mais. Ou de mim também, hein, gente? Gostaram de quem? Eu vou começar aparecendo de volta, tá? Gostaram de quem? De que pessoa aqui? Então, vamos deixar o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, né? Peraí, 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 peraí. Eu tenho que fazer uma... E não... E não... Fala. Tchau, gente. Bom, peraí. Antes de finalizar o vídeo, a gente não tá aparecendo por causa de um caso aqui. Que a gente nem tá saindo mais de casa. Por causa de um caso aí. E a gente vai ficar em um vídeo que a gente vai postar no canal, tá bom? E espero que tenham gostado. E beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri